Cara, tem uma pergunta espinhuda aqui. Opa, manda aí. Sem CR. Não tem CR, tá? Posso armazenar meus estojos deflagrados em treino Sinarme para um amigo Kaki recarregar? Ué, simples assim? Não. Até onde eu sei, eu acho que não. Por quê? Porque o estojo até onde eu sei, aí me corrijam se eu tiver errado, eu acho que é PCE. E sendo o PCE, você precisa ter CR pra você ter a posse, o transporte, alguma coisa a mais. E outra, né? Precisa ter a guia de tráfego, né, meu? E outra. E outra, né? Em teoria, enquanto, se você não tem CR, você não tem autorização pra comprar insumos. Certo? Fazer o quê com a cara? Se você não tem autorização pra comprar insumos, o Kaki que tá recarregando pra você tá repassando insumos dele pra uma pessoa não autorizada. Exatamente. Então, velho, não... E isso, cara, dá um B.O. Cara, pra você... Mano, dá treta gigantesca, velho. Não faça isso. Se tem algum amigo seu fazendo isso, recomende que ele não faça, porque vai dar problema. Eventualmente, assim, né, um amigo seu, Kaki, que tá com você no clube, aqueles estojos que estão no chão lá, se o clube não for usar, ele pode pegar pra usar pra ele. Entendeu? E você pode, até onde eu sei, você pode adquirir munição recarregada no clube pro seu trem no Sinarme. Mas esse esquema que você colocou aqui, de você armazenar os seus estojos pra um amigo Kaki recarregar pra você, na letra fria lá, vai dar B.O. Então não faça isso. Basta algum invejoso dar uma... Fazer uma denúnciazinha lá e você, ó, o seu amigo Kaki, ó. Então não... Faz isso, não. A chance de dar problema é muito grande. Tá?